e rebolar nele falou aí ele falou mano tu é gay eu falei não tu que é gay tu que deixa aí eu comecei a sentar na pica dele mano eu perguntei dele tu é gay mano tu tá ficando doido eu não curto gay não mano ele rebolar na pica dele né tu é gay cara ele falou não mano aí eu comecei a ficar nele né de boa aí eu perguntei dele tu é gay mano tu fica tu deixa o rebolar na tua pica tu é bem gay né e isso só porque eu tava testando ele vendo se ele era gay mano eu acho que o moleque era gay mesmo